Começa esse vídeo fazendo um super agradecimento a todos vocês, porque graças ao compartilhamento, as inscrições, os comentários, nós finalmente passamos da marca dos 38 mil inscritos. Então, muito obrigado a todos vocês, porque a nossa comunidade de reflexão, ela cresce cada vez mais. Em homenagem a esse novo momento do canal, essa nova marca dos 38 mil inscritos, um novo cenário. Na verdade, só mudamos uma posição das câmeras, porque o novo tripé chegou hoje, um tripé maior, então a gente consegue fazer esse cenário um pouco diferente. Paolinha Guerreira continua aqui, os nossos jogadores também continuam, então o cenário novo vai sendo também atualizado. Mas o assunto desse vídeo, pessoal, não é um assunto que eu falo com muita alegria, também não falo com nenhuma felicidade. Mas é um assunto que me inspirou graças ao texto do balaio do Kochu. O Kochu, ele escreve, salvo me engano, diariamente no UOL, e ele fez um texto falando sobre o fim do PT. E o Kochu, ele foi inspirado, antes que vocês comecem a jogar pedras em mim e nele, o Kochu foi inspirado pelo Márcio Potman. Márcio Potman, se você não o conhece, é um economista, e ele foi candidato a prefeito em Campinas em 2016, pelo próprio Partido dos Trabalhadores. E o Potman também fala que a sociedade que o PT surgiu, ela não existe mais. E pelo fato do PT, e aí o Kochu e também as minhas análises, né, pelo fato do PT já não ter mais aquela mesma sociedade que ele teve lá há 40 anos, quando o PT iniciou, o Partido, ele não existe mais. Não tem mais sentido. O Partido, ele vai acabar morrendo. E eu sei que você vai dizer pra mim, o PT hoje tem a maior bancada de deputados no Congresso Nacional. Eu sei, elegeu uma bancada considerável em 2018. Só que a grande pergunta é, vai eleger a mesma bancada pra 2022? Olhando para o cenário agora das eleições municipais, a situação não está muito confortável para o Partido dos Trabalhadores. Na verdade, a situação está muito preocupante, mas muito preocupante mesmo. E eu vou retomar os argumentos do Kochu, vou trazer os meus argumentos, também os argumentos do Potman, para trazer o panorama das eleições municipais. E como aquilo que nós dizíamos há muito tempo sobre a desconexão da esquerda com a ala trabalhadora, com a classe trabalhadora, está se mostrando cada vez mais palpável agora com as eleições de 2020, as eleições municipais. Tudo que eu vou falar já estava escrito aqui no livro E daí? Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal. Se você ainda não tem a sua versão, você pode comprar agora também a versão em e-book. O link está aqui na descrição, no Clube de Autores. Chegou o e-book lá no Clube de Autores, então você pode adquirir a sua versão. E eu falo sobre essa perda de identidade trabalhista, podemos colocar assim, da esquerda. Isso tudo está explicado aqui no livro. Você pode comprar o link que está aqui na descrição. E eu sei que você também vai falar Léo, o Lula está empatado com o Bolsonaro em 2022. Segundo a última pesquisa, você comentou aqui no canal e você está certo. O problema é que o Lula não é o PT. O Lula, ele é uma entidade à parte do Partido dos Trabalhadores. Ele é algo diferente do partido. Ele usa o partido para poder se candidatar. Podemos dizer assim. Mas o PT não sobrevive sem Lula, mas Lula sobrevive muito bem sem o Partido dos Trabalhadores. Ele é algo diferente. Por isso que, mesmo o Lula sendo do PT, ele vai ao segundo turno com o Bolsonaro em 2022. Mas o que aconteceu, pessoal, que faz com que a gente fale que o PT, ele acabou. Ou a gente começa a dizer que esse é o fim do Partido dos Trabalhadores. O Partido Político, ele representa um grupo da sociedade. Tanto que para que você inicie um partido, você precisa ter assinaturas. O Bolsonaro não conseguiu com a Aliança pelo Brasil. Porque é necessário que haja uma parcela... Até chutei aqui o tripé. É necessário que haja uma parcela da sociedade que fale Olha, eu me identifico com esse partido. Eu me identifico com esse grupo e eu quero ser representada por esse grupo. O problema é que a parcela da população que era representada pelo Partido dos Trabalhadores, ela ficou há 40 anos. A sociedade mudou completamente e o PT não conseguiu acompanhar essas mudanças. O próprio partido ficou obsoleto e os integrantes do partido dizem isso. O Potman disse, o Tarso Genro também disse, a gente sempre fala sobre isso. Hoje, o funcionário, ele é pejotizado. Ele não é mais um funcionário com carteira assinada. E isso faz com que o partido já não consiga mais se conectar com o trabalhador. O Ciro Gomes, ele também vem falando isso em todas as falas que ele... Em todas as lives, em toda entrevista, o Ciro Gomes fala. O Brasil passou por um processo de desindustrialização gigantesco nos últimos 40 anos. Na época que o PT surgiu, aproximadamente 4 em 5 trabalhadores eram trabalhador fabril. Estava na fábrica, estava na indústria. Só que à medida que o país foi se desindustrializando, à medida que os postos de trabalho foram sendo substituídos, hoje, de cada 5 trabalhadores, 1 só trabalha na indústria. É muito pouco. E para onde foram esses outros trabalhadores? Viraram empresários? Pode-se dizer que viraram empresários de si mesmos, com as micro e pequenas empresas. Mas eles não estão mais trabalhando nas indústrias. Eles trabalham hoje nos shoppings como vendedores, trabalham com Uber, com telemarketing. Não estão mais nas indústrias. E segundo o Kochu, e também com o Potman, a sentença de morte do Partido dos Trabalhadores aconteceu em 2016. Porque em 2016 nós tivemos a reforma trabalhista do Michel Temer. E essa reforma, além de ter aberto as portas para a pejotização, ela arrebentou com os sindicatos. E o PT funcionava muito bem com os sindicatos. Os sindicatos hoje estão completamente enfraquecidos, estão completamente esvaziados. E você já não tem mais essa mesma representação. Fora que houve todo um movimento de destruição, não só estrutural dos sindicatos, mas da ideia dos sindicatos. E o próprio neoliberalismo corrobora com isso. Porque o que é um sindicato? Um sindicato é um grupo de pessoas que se protege. Só que hoje a sociedade está muito mais individualizada. Eu não preciso mais do sindicato para me defender. Eu me defendo por si mesmo. O que é uma grande bobagem, porque você é um. O sindicato fala por uma quantidade grande de pessoas. Se eu já não tenho mais os sindicatos para me defender, eu estou a Deus dará. E para piorar a situação, antes eu tinha colegas de trabalho, porque eu era um funcionário com carteira assinada. Hoje a carteira assinada já começa a ser cada vez mais reduzida. As pessoas viraram PJs, abriram suas próprias empresas, como sendo um microempreendedor individual, ou estão trabalhando por conta própria. E quando você tem empresas de um funcionário só, ou seja, você e a sua própria empresa, você já não tem mais colegas de trabalho. Você tem concorrentes. Você tem a competição entrando no lugar da cooperação. É claro que as empresas cooperam. É claro, é óbvio, há cooperação entre as empresas. Mesmo empresas concorrentes. Só que o estado natural não é da cooperação, mas sim da concorrência. Entre funcionários de uma mesma empresa, nós também temos concorrência. Mas é algo menor, porque dentro de uma empresa, o estado que mais perdura é o estado da cooperação. Então, se eu tenho várias empresas pequenas PJsadas, eu não quero que esse rapaz que está do meu lado prospere, porque ele, na verdade, é uma empresa concorrente. E só eu quero prosperar. Eu tenho a ideia do mercado, é colocada dentro do trabalhador, que virou um PJ. Então, para que eu preciso dos sindicatos? Eu não quero sindicato. Eu não quero trabalhar junto com os meus concorrentes. Eu quero destruí-los. Porque quanto menos concorrência eu tiver, mais dinheiro eu ganho. Mais lucro eu ganho. E essa é a lógica hoje da sociedade. Uma lógica que o Partido dos Trabalhadores não conseguiu acompanhar. Uma mudança total no paradigma de trabalho, que nós falamos muito aqui no livro e daí desmitificando a farsa Bolsonaro. Esse livro, que eu dediquei a mim mesmo, para Leonardo, com amor. Leonardo, porque essa é a minha versão. Aqui no capítulo, no capítulo, no prólogo, na verdade, O Papel da Esquerda no Bolsonarismo, eu falo sobre isso. Que agora outras pessoas também começam a refletir. Mas eu peguei essa ideia lá do Tarso Genro e também comecei a aprimorar esse meu entendimento. E essa falta de conexão com o trabalhador fez com que o discurso do Lula do 7 de setembro fosse um discurso completamente vazio. Lula falou para os trabalhadores, mas para quem ele falou? Quem são os trabalhadores brasileiros? Ciro Gomes está falando de burguesia nacional. O Haddad também falou de burguesia nacional, fala das elites. E fica perguntando, o Brasil tem uma burguesia nacional? Mas a grande pergunta que os partidos de esquerda deveriam estar fazendo nesse momento é quem são os trabalhadores? Quem é esse novo trabalhador que agora domina o nosso país? E o reflexo dessa falta de identificação entre o partido dos trabalhadores com a sociedade mostra nas pesquisas, nas prévias das eleições municipais. Gilmar Tato em São Paulo, 1% dos votos. 1% dos votos em tensão. Nenhum candidato do Partido dos Trabalhadores consegue ter grande destaque nas principais cidades do país. Há uma dificuldade muito grande de uma ida ao segundo turno, salvo exceção Recife, que nós temos lá o clã da família Raiz, com Marília Raiz, coração bate mais forte, tudo, enfim. Que lá, tudo certo. Mas nas outras principais cidades, nas capitais, a expectativa do PT é eleger menos prefeitos do que em 2016, que já foi uma quantidade muito baixa. Se o PT eleger a mesma quantidade, o partido já considera essas eleições como sendo um enorme sucesso. São Paulo, Gilmar Tato, Benedita da Silva, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, no Sul, em Porto Alegre, que era um reduto petista. Essas eleições de 2020, elas podem mostrar uma substituição do Partido dos Trabalhadores pelo PSOL. Mas por que o PSOL conseguiu prosperar entre a esquerda no lugar do PT? Porque a esquerda, ela, infelizmente, ela está se tornando cada vez mais identitária. E por que que eu digo infelizmente? Porque já não consegue mais dialogar com o trabalhador e é importante que haja um diálogo com o trabalhador. E não somente com os identitários. E o PSOL consegue abraçar essa pauta identitária no meu ponto de vista melhor que o Partido dos Trabalhadores. Mas, principalmente, o PSOL tem lideranças. O PSOL tem quadros. Quem são os quadros hoje do Partido dos Trabalhadores? Quem despontou no PT nos últimos anos? O Haddad? Mas o Haddad, ele não tem aquela vontade de ser candidato. O Haddad não tem aquela vontade de disputar uma eleição. Mas quando você olha pro PSOL, que hoje é o principal concorrente do PT à esquerda, você tem uma lista de candidatos. Uma lista de grandes nomes despontando. Você tem o Freixo. Você tem o próprio Boulos, que vai ficar na frente do PT em São Paulo. Você tem a Sâmia Bonfim. Gianazzi, Carlos Gianazzi do PSOL em São Paulo, deputado estadual que nós entrevistamos aqui no canal. Uma entrevista muito legal. Ele foi o terceiro deputado estadual mais votado no estado de São Paulo. Ficou atrás da Janaína Pascoal e do Mamãe Falei. É um deputado estadual muito bem votado. As prévias do PSOL foram muito mais disputadas em São Paulo do que as prévias do PT. Eu tenho certeza que se o PT pudesse pegar o Gianazzi e colocava lá para poder disputar. Fora os outros quadros, a própria Marielle que foi assassinada estava surgindo também como despontando como uma liderança. Então o PSOL ele consegue despontar lideranças porque não precisa ficar orbitando em volta do Lula. Mas aí, é claro, o problema não é só do Lula, pessoal. Porque também quando nós começamos ver as grandes lideranças que o partido começou a apunhar como no caso o Palocci que era para disputar no lugar de Dilma em 2010 o Palocci está preso. Então houve um problema de rumo do Partido dos Trabalhadores e agora o partido paga por isso. Ah, o partido só fala porque só tem o Lula. Só tem o Lula. O próprio Haddad falou na entrevista do Roda Viva. Há um momento de transição do partido e fica difícil você acertar nesse momento de transição. Vamos pegar um exemplo do futebol. Até chutei de novo aqui o tripé. O caso do Barcelona agora com o Messi vai ter um momento de transição eles ficam sem ganhar títulos mesmo mas o PT precisa se renovar. E eu não estou falando para o PT fazer autocrítica. Eu li recentemente ou vi um vídeo falando do PT precisava fazer autocrítica das esquerdas não é só bobagem. O que o PT precisa fazer é tentar fomentar novas lideranças e identificar quem é esse trabalhador. quem é o novo trabalhador brasileiro para que assim o PT possa se conectar com essa figura que é importantíssima. Se você chegou até aqui se inscreva curta compartilhe mais uma vez o livro você pode adquirir no Clube de Autores o link está aqui na descrição e eu conto com todos vocês deixando aqui o seu comentário a sua opinião o que você acha o partido dos trabalhadores ele acabou a sociedade do PT morreu quero muito ouvir e a sua opinião e também a sua sugestão para o partido é muito importante nós começarmos também a pensar desse modo mais político os desdobramentos para o partido porque é uma pena ver as eleições municipais agora de 2020 constatando aquilo que nós falamos no livro que a sociedade do PT já não existe mais curta, se inscreva compartilhe e me siga lá no Twitter arroba Profileo Oficial e aí e aí e aí